Música Essa é uma parceria do BNDES com o Ministério do Meio Ambiente, mais uma parceria. O BNDES hoje está lançando esse programa que é a restauração ecológica, a partir de critérios definidos pelo Ministério e voltados para a Mata Atlântica. Esse é um edital que vai propiciar cerca de 20 milhões de reais, no primeiro desembolso desse ano, para projetos para recuperação e restauração ecológica da Mata Atlântica. Acho que, na realidade, é um amadurecimento de outros projetos que o BNDES já teve em relação à iniciativa da Mata Atlântica, que apresentou pequenos projetos com recuperação ambiental, produção de água, enfim. E agora o banco aposta numa linha de financiamento de apoio ao processo de restauração. O que nós queremos? Desenvolver a cadeia econômica e tecnológica associada à restauração, reduzir os custos de restauração no país, gerar uma alternativa de emprego e, mais do que isso, recuperar a Mata Atlântica, que é tão estratégica para o país, não só do ponto de vista da biodiversidade, mas, principalmente, vamos lembrar que 85% da população brasileira vive em cidades e uma parte expressiva exatamente no litoral. E o litoral é onde você teve a maior devastação da Mata Atlântica. Então, parte dos serviços ambientais que nós, na cidade, consumimos, oferta de água, qualidade do ar, a questão da diversidade biológica, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem um parque, tem dois parques em plena cidade, o Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca. Há um conjunto de coisas, de serviços ambientais, que influenciam a nossa qualidade de vida. No dia em que as pessoas do Rio de Janeiro entenderem que a Zona Sul e a Zona Norte não se ligam pelo Rebouças, mas se encontram no Parque Nacional da Tijuca, vão entender a generosidade desta natureza para dar qualidade de vida a todos que moram aqui. Então, é um superprojeto, é uma iniciativa que o banco está apostando, estão com o desafio que nós colocamos de reduzir os custos de recuperação florestal nesse país. Nós temos que fazer essa indústria mais competitiva, porque veio o desafio do Cadastro Ambiental Rural. E o Cadastro Ambiental Rural mostrou que nós teremos aí, otimistamente, no cenário mais conservador, pelo menos de 20 a 22 milhões de hectares de recuperação. Então, nós temos que ser competitivos, temos que ter inovação tecnológica, temos que usar isso a favor do nosso desenvolvimento, não como uma restrição. E mais do que isso, mostrar que é possível produzir alimentos protegendo o meio ambiente, com água, com oferta de água e com aquilo que eu tenho visto várias experiências no país, micro-bacias totalmente restauradas a partir da agricultura familiar, por exemplo, e com custos muito competitivos. Então, tem um desafio, é um projeto muito bonito e deu muito trabalho, mas estamos aqui celebrando essa primeira nova fase de um caminho com o BNDES de financiar a restauração ecológica, a restauração de floresta e vegetação nativa no nosso país. O senhor acha que o Rio de Janeiro vai ser especialmente beneficiado por esse programa como esse? Olha, o projeto é um edital que hoje à tarde já está no site, todas as regras, e vai possibilitar, nesse primeiro momento, 20 milhões de reais para instituições que poderão competir. As mais capazes, certamente, serão selecionadas. Agora, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem uma tradição de restauração. Lembro ainda que há 20 anos atrás, ainda na Rio 92, antes da Rio 92, se teve um desafio de começar a restaurar os moços do Rio. Tem um aprendizado aqui, bastante expressivo, há um aprendizado também no estado do Rio de Janeiro, Cachoeiro Macacu, no entorno da Baía de Guanabara, você tem experiências em manguezal, você tem ecossistemas associados, há uma experiência consolidada no Rio. Ainda acham que a gente precisa inovar mais em tecnologia e reduzir custos. Os custos ainda são muito elevados para o escalar nacional. Mas, certamente, vamos ver que os critérios não estão todos disponíveis e os melhores serão selecionados. Mas não são os melhores, nós temos que criar as condições para que todos estejam envolvidos no processo de recuperação. Esse é o desafio do projeto, é reduzir custos e oferecer tecnologias, espalhar uma ideia de que você pode, a partir daí, ter uma nova relação produtiva de geração de empregos e promover desenvolvimento local com qualidade ambiental. Então, eu acho que é um caminho importante. E quando nós temos um banco, o BNDES, assumindo isso como uma linha de financiamento sua, mostra que já se enxerga uma viabilidade, não mais de caráter demonstrativo, mas de construirmos, assim, uma nova economia florestal no Brasil. Um ano de prorrogação, né, para o CAR agora. Por que esse prazo foi prorrogado e que balanço a gente pode fazer desses números? Vamos lá. Primeiro, o Código Florestal, a lei, estabeleceu que o CAR tivesse um ano e prorrogável com menos período uma única vez. Então, a lei prevê essa prorrogação. O CAR foi lançado ano passado, tá? Como vocês sabem, pela lei, é competência dos estados e dos municípios fazerem o cadastro. Não é competência do governo federal fazer o cadastro, tá? Mas, mesmo assim, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um sistema integrado do cadastro ambiental rural, comprou as imagens satélites. Esse sistema foi compartilhado com os estados. Dos 26 estados e distritos federais, só quatro estados têm sistemas próprios. Todos os outros assumiram o nosso sistema, tá? O que facilita muito a integração de dados. E o balanço que nós temos é que cerca de 53% da área passível de registro, que é a chamada Água de Produção de Propriedades Rurais nesse país, 53% foram cadastrados. Ou seja, nós estamos falando de 196 milhões de hectares, um horizonte de 320, 340 milhões de hectares. Nós vamos saber isso ao certo quando concluir o cadastro, tá? Então, houve uma demanda de toda a sociedade, de bancada, de governadores, secretários de meio ambiente, secretários municipais, Ministério Público, universitário, gente, até cidadãos, individualmente, escrevendo, por favor, prorrogue. Então, nós fizemos o uso do que a própria lei autoriza, e é prorrogável por uma única vez, tá? Chamando a atenção que quem não cumprir o que não fizer o CAR, a lei estabelece penalidades, como, por exemplo, a partir de 2017 não terá acesso ao crédito público, tá? Uma boa notícia é que, além de ter mais de 50%, quer dizer, nunca se teve uma base de dados com tanta informação, você também identifica cerca de 38 milhões de hectares desses, 192, com vegetação nativa, tá? Então, uma parte disso em área de preservação permanente, as APPs, cerca de 3 milhões e meio de hectares, uma outra parte disso, cerca de 12 milhões, 13 milhões em reserva legal, e cerca de 22 milhões de hectares, dá 16 os dois APPs reserva legal, 22 milhões de hectares nas propriedades passíveis de manejo, passíveis de preservação. Quer dizer, nós temos hoje cerca de um quarto, um quinto do Sistema Nacional de Idade de Conservação, só nessa parte identificada, protegidos em propriedades privadas. É um número bastante expressivo e mostra também, por outro lado, a demanda de restauração florestal, tá? Um número conservador é em torno de 18 milhões de hectares, né? Eu acho que nós vamos um pouquinho mais adiante, tá? Mas o estímulo é, façam o cadastro, a lei é muito clara em relação a isso. Nós temos uma grande adesão do agricultor, do pequeno agricultor, tá? Tem estados que já deram mais de 90%, como o estado do Mato Grosso, e tem estados que são um verdadeiro retrocesso, como o estado do Rio Grande do Sul, que tem 1%. Então, que resolveram, parece que ontem eu fui informada, de que tinha gente divulgando que não fizesse o cadastro. Ao contrário, façam o cadastro para a sua organização ambiental. O que a lei assegura, da chamada segurança jurídica, é para quem faz o cadastro, não é para quem não faz. Quem não fizer o cadastro vai ser punido, tem punições para isso, tá? Então, nós vamos agora, uma segunda fase, o governo entrará com campanha, nós trabalharemos com a agricultura familiar, via o Ministério do Aumento Agrário, com a TER, com a Ciência Técnica e Cadastro Aumento Rural, enquanto o ministro Patruzzi anunciou que vai liberar recursos para isso. E a outra boa notícia é que o INCRA cumpriu 100% dos assentamentos rurais. Então, nós tivemos 65% já estão em Brasília, 35% estão na base dos estados, os quatro estados têm sistema próprio, deve subir até o final de maio, nós teremos todos os dados na base em Brasília. Então, com isso, o INCRA cumpre o desafio de fazer os assentamentos, todo o cadastro de assentamentos. E agora nós vamos para um outro desafio, que é possivelmente com polígonos, nós não sabemos ainda, a equipe técnica está trabalhando, nas áreas muito pobres desse país, o semiárido, a menor adesão ao CAR, além do Rio Grande do Sul, porque ontem foi explicado com um repórter que era uma questão política, a menor adesão ao CAR é exatamente nas zonas mais pobres do semiárido brasileiro. Então, nós estamos chamando os governadores, chamando os secretários de meio ambiente para propor uma solução, secretário de agricultura, para propor uma solução, talvez, para o polígonos, para trazer esse povo todo para a base e ajudá-los no cadastramento ambiental rural. Nenhum produtor rural pode ficar fora do cadastro. E o governo federal vai, tudo que a gente tiver ao nosso alcance, nós temos mais de 40 mil pessoas capacitadas nisso. O Ministério do Ambiente investiu mais de 500 milhões de reais nesse processo. Só do fundo da Amazônia foram 400 milhões de reais alocados para os estados. 138 milhões, entre mais satélites, nos 4 anos nós compramos mais sistemas, mais capacitação e nós vamos continuar apoiando os estados para que eles possam cumprir aquilo que a lei determina. Então, o maior estímulo para fazer o cadastro é cumprir a lei. Cumprir a lei no Brasil, para que você possa ter a sua segurança jurídica e ter os benefícios que o cumprimento da lei lhe dá, no caso, o crédito e outras seguranças na produção de alimentos. Então, vamos trabalhar. Não tem mais trabalho esse ano e eu espero concluir em 2015. Estou torcendo para isso. Você mencionou que 28 mil, por exemplo, era um custo muito alto. Qual custo seria desejável? Quanto se espera atingir com esse financiamento? A gente, na realidade, eu disse aqui, o BNDES, falando do custo de restauração por hectare, de mata-atragem, o BNDES, diz que começou projetos em torno de 14, 18, aí estão indo para 21 e agora já tem projeto em 28 mil. Tem um custo associado à mão de obra, que segundo eles é uma parte mais cara. Tem projetos que incluem produção de mudas, o outro que é só plantar, o outro que é só plantar e manter. Então, você tem que entender qual é toda a cadeia produtiva, os custos da cadeia produtiva, o tipo de imposto que incide, como é que você pode negociar isso melhor, o tipo de tecnologia que você pode usar. E, obviamente, nos interessa que o custo seja o menor possível. Por quê? Para que você possa financiar com o mesmo recurso, mais e restaurar com os benefícios no menor espaço de tempo. Quanto mais você restaurar, você vai ter que escolher que área se prioriza para a restauração. Área de recarga, por exemplo, de água, área que assegura qualidade de água para os rios, evite questão de sedimentos, áreas vulneráveis, por exemplo, de topo de morro, áreas de inclinação, que são áreas de risco. Você terá que escolher para ter áreas de composição de mosaicos, de consolidação de corredores ecológicos, de unidades de conservação, áreas degradadas dentro de unidades de conservação, com solos, com perdas importantes que estão aí, que se você não cuidar, ficará mais caro ainda você restaurar. Então, esses debates, tecnicamente falando, o que nós estamos pedindo é que o BDS nos ajude a formular o que a gente chama modelos econômicos de recuperação e restauração florestal. Os custos médios no país, obviamente, um custo no Rio de Janeiro é um, não só na Mata Atlântica, mas um custo na própria Mata Atlântica, em Pernambuco, pode ser outro. O tipo de tecnologia que você usa, o tipo de produção de sementes, qual é o arranjo que você tem para alocar produção de sementes e manutenção. Então, isso tudo tem custo variável. Então, eu pedi que fosse feito um estudo me dando mínimos e máximos. Agora, é óbvio que quanto mais barato for, maior a escala nós teremos. E nós temos aprendizados no país, não só na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, de como é que você pode manejar isso de maneira mais eficiente. Então, o BNDES vai se debruçar aí com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente e com o pessoal do Ministério da Fazenda. Nós estamos buscando caminhos para que o Brasil seja um campeão em recuperação florestal. Assim, demanda o Código Florestal e, possivelmente, assim, demandará os novos desafios em relação, se queremos desmatamento líquido zero, nós teremos que ter competência em recuperação florestal nesse país.